Pra você que é novo aqui no canal, meu nome é Pedro, eu sou da Casa Médica e hoje eu vim mostrar pra vocês o inalador inalar da On Room. Então, vem comigo! Bom, dentro dessa caixinha aqui, ela vem os seguintes itens. Vem o inalador, pra você tá fazendo essa inalação, né? O kitzinho com as duas máscaras, uma máscara adulta e uma máscara infantil. Vem também o filtro com um kit de três filtros de reposição, um caninho de ar e o seu copinho, que você vai estar colocando o seu remédio. Então, eu vou mostrar pra vocês como que você vai montar isso aqui, que é bem simples. Primeiro, você pega o seu caninho lá de ar, pega essa parte aqui, ó, tá vendo que é transparente? Você vai plugar na parte de baixo aqui do copinho, até o finalzinho lá, dá até uma forçadinha pra ele não sair. Depois que você fez isso, você vem com essa outra presilha preta aqui e encaixa bem nessa parte preta na frente do inalador. Encaixou lá, você rusqueia até o final, tá? Pra não deixar vedar totalmente. Depois disso, você vai pegar a sua máscara, vai plugar ela aqui no copinho, até o finalzinho dela lá. E ela vai vir também com um elastiquinho, tá? Esse elástico aqui eu já coloquei aqui nele pra dar uma ajudada, só que ele é bem simples. Você só vai entrar nas orelhinhas aqui, puxa até o final e depois você regula. Bom, os filtros, eles são bem simples de trocar, então você só puxa essa tampinha azul aqui, até aqui em cima. Você vai reparar que tem um filtrinho aqui dentro. Aí é só você puxar ele com alguma colher ou até com a mão mesmo, que ele já sai, bem simples. Pegar um filtrinho desse novo aqui, colocar de volta e fechar a tampinha. Ele não tem segredo nenhum. Agora sobre a inalação. A inalação, você vai precisar pegar esse copinho aqui, você vai abrir ele. Abrindo ele, você vai reparar que aqui dentro tem uma pecinha branca. O que seria essa pecinha branca? Essa pecinha é a pecinha mais importante da sua inalação. Por quê? Essa pecinha aqui, que é o que converte o seu remédio e o seu soro em fumaça. Então, se você perder ela, você não consegue transformar o sorinho lá em fumaça e aí você acaba perdendo e tendo que comprar outro copinho. Então, toma muito cuidado com ele. Ele é bem simples pra você remover ele também, é só se puxar pra cima, se você quiser fazer a limpeza do seu copinho, você nem se preocupa. Agora, pra parte de usabilidade. Você vai pegar aqui o seu sorinho, o seu remédio lá, vai colocar ele até a quantidade que seu médico prescrever. Depois, se você colocar ele até a quantidade ali, não deixa esse copinho virar. Pega a tampa do copinho lá, fecha ela até o final, dessa forma. Depois que você fizer isso, aqui atrás vai ter o gancho da voltagem, tá? Pra você saber qual voltagem que tá, se é no 120 ou no 220, você olha lá qual que tá aparecendo aqui escrito. Se tiver aparecendo 120, ele tá configurado pra 120. E se você virar lá e aparecer o 220, vai tá pra 220. Isso é muito importante, porque se você tiver numa tomada que ela é 120 e tiver o 220, ele não vai sair fumaça. E se você tiver numa tomada que ele é 220 e você deixar no 120, o seu analador provavelmente vai queimar. Então, presta bastante atenção nisso. Eu vou mostrar, vou colocar aqui no 120, pra gente aqui no Paraná é 120. Eu vou ligar ele pra vocês. O barulhinho dele é bem chato, sendo bem sincero. Ele é um barulho que deixa a desejar pros inaladores de compressão de ar, mas é um barulho normal. Mas, olha só o barulho que ele faz. Sim, é um barulhinho bem alto, né? Mas, assim, a inalação dele não deixa de ser boa por causa do barulho e a sua inalação também não prolonga mais. A inalação dele dura mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Então, ela é bem simples. Vou mostrar pra vocês agora o tanto de fumaça que esse inalador sai. Bom, você pode ver que essa quantidade de fumaça que tá saindo, é uma quantidade de fumaça ideal pra sua inalação. Ela não é tanta fumaça e nem pouca fumaça. Por quê? Porque a sua inalação é uma inalação mais concentrada. Então, pra você não ter desperdício do remédio, se você respira de uma forma pausadamente, por exemplo, dá uma puxada, segura um pouco, depois solta. Se você fizer isso, você não deixa de perder o seu remédio e ainda consegue usar 100% da sua inalação. Sem ter que ficar se afogando em fumaça e desperdiçando o seu remédio. Bom, essa foi a apresentação do inalador Inalar da Unrum. Se você gostou, dá um like aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, também comenta que a gente responde sempre qualquer dúvida que tiver sobre ele aqui. Dá uma acessada também no nosso site, que é www.casamedica.com.br. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição um link direto pra você cair nesse produto. Dá uma acessada também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é casa.medica.com.br. Lá a gente solta diversas promoções, pode ser que esse amigão aqui entre em promoção algum dia. Então não perca, dá uma acessada lá. E entra também no nosso Facebook, que é Casa Médica. Lá a gente mostra todas as informações, todos os nossos produtos, da mesma forma dos vídeos nossos aqui no YouTube. Se quiser dar uma inscrivida aqui também, que você ajuda muito a gente. Bom, e venha conhecer a Casa Médica, do seu supermercado da saúde.